Um ano e meio, esse é, segundo as autoridades, o prazo para reformar toda a Avenida Conde da Boa Vista. Uma via que é como se fosse um grande terminal. É por onde chegam passageiros de toda a região metropolitana. Na coletiva, a explicação sobre como vão ser as obras, que já começam na terça-feira, dia 2 de abril. E o primeiro trecho é o sentido subúrbio, entre a Rua da Aurora e a Rua do Hospício. Essa parte alaga fácil sempre que chove forte. Nessa primeira fase, serão investidos algo em torno de 3 milhões e meio. A obra toda vai custar 15 milhões de reais, em torno de 15 milhões de reais. E a gente espera que, no ano de 2020, a gente entregue a Conde da Boa Vista totalmente requalificada. As verbas são da própria Prefeitura do Recife. Em negociação com o governo do Estado, a Prefeitura, inclusive, assumiu o compromisso de reformar as estações do BRT. As atuais, que são improvisadas, vão desaparecer. No lugar delas, serão construídas duas estações novas, idênticas às que já existem na Avenida Guararapes e na Praça do Derbe. As obras de BRT devem começar na quinta e sexta fase, que serão as implantações das estações de BRT. O que a gente quer fazer nessa obra, juntamente com o Grande Recife Consórcio, é um menor transtorno possível para que o usuário, tanto do ônibus como o pedestre, ele tenha, como é a obra, uma prioridade efetiva. Um dos pontos mais polêmicos da requalificação da Avenida Conde da Boa Vista é para onde vão os ambulantes. Nesta quarta-feira, eles fecharam a via com pneus e fogo. Foi para protestar contra o projeto da Prefeitura, que, de acordo com eles, não reserva espaço para o comércio informal. Quem vai negociar com os ambulantes é o secretário de Mobilidade e Controle Urbano, João Braga. Ele garante que a área no entorno do Shopping Boa Vista só vai ser reformada no fim das obras, no ano que vem. Todos eles foram cadastrados no passado. O cadastro, a gente vai responsabilizar e atender a todos os cadastrados. E os que não foram cadastrados, nós vamos discutir uma solução para eles. Mas só o ano que vem. Os camelôs, os ambulantes, vão ter espaços para trabalhar. Mas na Conde da Boa Vista, só temos espaços garantidos para 50 fiteiros. Segundo o Sindicato dos Ambulantes, não é suficiente. Atualmente, na região do Shopping Boa Vista, há pelo menos 300 vendedores na calçada. Agora, atualmente, avaliando quatro projetos de envergadura no centro da Boa Vista. Isso vai ter uma repercussão fantástica no centro da cidade para criar empregos. E é isso que a gente está trabalhando. Vamos reformar os espaços públicos, garantir a mobilidade, mas também entender a complexidade do desemprego. Na primeira fase, 38 linhas de ônibus vão ter o caminho alterado. O esquema de desvio, a partir da terça-feira e pelos próximos quatro meses, vai ser parecido com o do Galo da Madrugada, durante o Carnaval. Nós vamos desviar 38 linhas de ônibus que passam pela Conde da Boa Vista para a Rua da Aurora, Riachoeiro e Rua do Hospício. São seis mil passageiros que vão ter que fazer o embarque ou desembarque em novas paradas que estarão situadas entre a Rua da Aurora e a Rua do Hospício. O Conselho aos Motoristas acompanha a mudança do trânsito através dos aplicativos Google Maps, Waze e CitaMob. A CTTU vai reforçar o número de agentes para a orientação no local. Todo esse monitoramento será feito pela CTTU, por agentes de trânsito, por orientadores, sobretudo nos trechos onde haverá mudança de circulação. Então estaremos presentes a partir da terça-feira, às seis horas da manhã, dia 2 de abril, onde haverá esse fechamento na circulação da Conde da Boa Vista no trecho entre a Rua da Aurora e a Rua do Hospício.